Valeu aí mesmo, hein, mano. Tô vendo que vocês gostam do canal mesmo. Ninguém gravou o áudio, mano. Valeu aí, mano. Parabéns aí. Tô ouvindo, tô ouvindo, velho. Tranquilo? Aí, agora sim. Tô tranquilo. Pô, você me mandou uma mensagem, negócio de... de... como é que é? De roupa? Você já conseguiu? O local lá de fabricar as roupas? Você já conseguiu? Vai, caralho. Responde, seu trouxa. Começando mais um vídeo com vocês, já deixa aquele like, escreve no canal. Ih, o cara desligou na cara, pô. Tá metendo louco, hein, moleque. Que bicho burro do caralho, velho. Aí, tá me ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. Aí. É, então, eu tinha mandado mensagem, sim, perguntando da roupa lá e tal, né? Mas você já conseguiu, já? Então, consegui só comprar, mas descobri como é que faz, não. O local, não, mano? Pode crer, pode crer. Eu já sei como é que faz a parada, hein, mano. Ih, aí sim, gostei. Como é que a gente vai conversar essa parada aí, mano? Então, tipo assim, tem duas opções, né? Ou a gente vê um lance aí de eu comprar a informação, ou você produzir pra mim, né? Entendi. O que você acha melhor aí? Ah, pros negócios é bom fabricar, né, mano? É, né? Mas se tu fosse fabricar, você acha que o quê? Uns 4 mil? Cara, é 4 mil, mano? Depende da quantidade, né, velho? Ah, então, porque assim, eu ia pegar bastante, entendeu? Sempre quando eu precisasse, né, tal? O pessoal aqui, amigo meu, tudo, sempre tão precisando de roupa, entendeu? Quanto que cê pagaria pela info? Deixa eu ver, mano. Essa é uma bela info que, tipo assim, não é na cidade tem. É, dá pra ganhar muita grana, tá ligado? Muita grana. Ninguém na cidade tem, entendeu? Exato. Então, deixa eu ver aqui, o que que cê acha de... Ah, mas dá uma grana boa, cara, velho. 30 mil. 30ão, mano? 30 mil, é. Deixa eu ver aqui, mano. O cara tá querendo pagar 30 mil pela info, tá safe ou não? É, não sei. 40 mil? 40 mil, mano. Banda banana o quê? Um 40 mil? Cê, o que que cê acha, 40, pela info? Pô, lança brava aí. Pode ser, então, 40 mil. Cê, o cara já já desceu, tem que ser bom, mano. Tem que ser ótimo. É, 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 é a info correta, pô. Eu já fiz a parada, pô. É, etapa por etapa, né? Não, eu vou lá contigo lá, se você quiser, eu mostro a etapa rapidão, mano. Cê, cê tá por onde? Cê tá no Rio ou tá em São Paulo aí? Eu tô em São Paulo, mano. Tive que vir aqui rapidão pra vender as paradas, mas dá pra ir pro Rio aí, mano. Pega carona aqui. Pera aí. Faz o seguinte, cê consegue vir no hospital aqui do Rio? Consigo, vou lá então, vou lá então. Tá, então, eu tô esperando cê aqui no hospital, é firmeza? Demorou, demorou, mano. Tá, valeu então. Tomara que cê esteja cortando aí, seja a unha, mano, tá ligado? Parece que tá cortando alguém aí, mano. Não, pô. Pode crer, mano. Tô cortando ninguém, mano. Sou trouxa do caralho. Demorou, irmão, vou lá então. Valeu. Firmeza, valeu. Aí, caralho, 40 mil vendendo a info, velho, da parada da roupa, mano. Fala aí, fala aí. O cara falou que tem um problema pra brincar aí, ó. Quanto que a gente vende? A gente tá querendo comprar a info, mano? É, quanto que tá a info aí? Ué, ué, mano. Aí, vai. Não é não? Quarentão? Quarentão. Quarenta é quanto? Quarenta mil, filho. Ah, ô louco. Ué, o que que cê vai ganhar de dinheiro com isso aí, irmão? Quando que tá cada roupa aí? Cada roupa a gente tá vendo cinco mil, mano. Tá ganhando dinheiro igual o louco, filho. Só ele aqui, ó. Já comprou uma mansão, filho. Aí, caralho, mano. Tá dando uma grana essa parada de roupa aqui, velho. Nossa, eu vou ganhar quarenta pau, filho. Quarenta pau, irmão. Que isso, mano. Quarenta pau. É humildinho, mano. Bom, logo. Hoje a gente vai meter o louco também de novo. Vou tentar, mano. Vou tentar meter o louco hoje, filho. Só vender essas mochilas aqui, eu quero comprar a casa, mano. Por isso que eu quero coisar logo. Hoje eu acho que eu consigo comprar a casa, hein. Hoje dá, hein, mano. Com o dinheiro que eu tenho aqui, deixa eu ver. Ó, eu tenho vinte e cinco. Vou vender mais uma roupa. E aí, tem mais quarenta mil, consigo comprar a casa. De boa. Consigo, consigo. É hoje, mano. Hoje eu vou comprar a minha casa. Caralho, cara. Eu já vendi todas as minhas roupas, meu caralho. Vou pegar a última aqui agora. Eu tô com trinta e cinco. Já quase com o valor, velho, da casa. Eu vou pegar a minha casa. Tananana. Ah, tiozão. Passa logo o cinco a um, vai. Aí já passou cinco mil. Pá, agora eu fiquei sem roupa, mano. Enviar aqui pro cara, pá. Aê, irmão. Tranquilo? Tá, meu. Valeu, valeu. Vai, seu trouxa do caralho. Quarentinha, mano. Quarentinha, hein. Já dá quase pra pegar a casa, hein, mano. Desde a favela lá, hein, velho. E o caralho, depois você tem quarenta mil, nem tem quarenta, pô. É cinco mil. Total é quarenta, velho. Safe, safe, safe. Olha lá. Quarentinha. Vambora, vambora. O dinheiro tá subindo, filho. Nossa, agora eu vou ganhar uma grana vendendo a info lá pro cara lá em cima. Vou lá, hein, mano. Vou lá e depois desse negócio aí eu vou comprar a casa e depois a gente vai meter o louco na rua, velho. Aê, mano. Aê, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aê, gajá. Vim pra cá já, mano. Fuso aqui. Bem assim, galera. Valeu. Então, a parada é o seguinte. Primeiro que a gente vai ter que fazer. Mano, é comprar algodão, tá ligado? Ah, mexe. Mas algodão é suave, né? Algodão. Você sabe onde que compra algodão? É um chinês aí que vende, não é não? Exatamente. Então você sabe onde que compra algodão, correto? Ah, sei, sei. Mas aí como é que é? É um algodão pra cada uma? É, é um algodão pra cada roupa, tá ligado? Ah. Então, depois que comprou algodão, mano, a gente vai ter que ir direto lá pra ilha, mano. E aí? Ah. Mas pra chegar lá, os caras não... Tem uns caras a cuidar da... É, exatamente, mano. Aí é a parada, tio. Caralho. Mas você chegou a entrar lá, mano? Já, eu entrei lá, mano. Já entrei lá, tio. Mas os caras me bastaram... Não tinha ninguém, não. Não tinha ninguém, nem. Então entrou lá. Aí, deu sorte, então. Exatamente, pô. Não vai me rolar, não, careca trouxa do caralho. Bom, vamos ver primeiro, depois nós decidimos. Como é que vai ser esse... Como é que decidimos? É o caras, tio. Mas aí, tipo assim, lá na ilha é um local só, dois locais? Dois locais, dois locais. Cara, estou lutando aqui, mano. Eu estou levando o cara lá, mas vocês não estão entendendo, mano. Tá ligado aquela parada de roupa? Ela está mostrando no mapa, mano, onde que faz certinho, mano. Isso, senhora. Não caba nunca a rodovia. É, mas a rodovia é muito grande, velho. Meu Deus. E vocês não estão entendendo, o cara vai me pagar 30 mil. Eu fiz mais descontinho pra ele. Ele vai pagar 30 mil numa informação que está mostrando no mapa, tá ligado, velho? Aqui, onde que faz as paradas, mano. Tem aqui, ó, tudo explotado, ó. Tem fábrica 1, fábrica 2, tá ligado? É só os caras verificar, mano. É, mano, a rota é silêncio. Não sei o que é pior. Tem muita polícia aqui nesses locais. Cuidado o radar aí, mano. É maluco. É pra porra. Nem ia ver. Nem ia ver. Deu sorte. Quero mais dinheiro, seu trouxa do caralho. Fala pra caralho. Ah, é o seguinte. Deixa eu mostrar o Instagram, mano. Eu quero saber como é que faz o Instagram aqui, mano. Ainda não tem, ó. Os caras tudo tem, ó. Os caras botando foto. Isso, caralho, tio. Vamos ver aqui, ó. Conta. Conect nova conta. Aí, ó. Dá pra criar. Vamos criar aqui rapidão enquanto a gente está indo lá, ó. Ó, conta criada. Com sucesso, ó. Tá vinho agora. Já tô chegando. Conect. Mas vocês já vão ouvir. Vou botar aqui o nome do usuário. Aí, caralho. Minha conta, pá. Daqui a pouco eu boto a foto, tá ligado, velho? Agora a gente já tem conta, mano. Pelo menos se der merda, tem uns caras aí pra jogar. Pode crer, pode crer. Cuidar só aí devagar aí, mano. Que se os caras estiverem aí, sei lá. Não, aqui se eu passar aqui, meu... Eu chego do outro lado. Isso, mano. Que feio do caralho, velho. Olha isso. DNSK. Ó, isso que? Escova gostoso, velho. Ixi, escobar, porra. Ixi, caralho. Agora vai dar ruim, mano. Os caras tão aí. Tchau, a parada é a seguinte. A gente só tava pela primeira vez aqui, né, velho? Se não, se a gente fala que já veio aqui, eles vão ficar ruim isso. Porque a minha não ia não ver. Ixi, caralho. Vamos ver. Puta que pariu. Os colombianos tá aqui, mano. Meu pai, velho. Ô, pai, mano. Tranquilo. Tranquilo. Podemos, sei lá, moto? Olha. Tranquilo, tranquilo. Se vieres fazer a carro. Irmão, eu e o rapaz aqui viemos pagar pra ter a possibilidade de usar a tua ilha pra fazer alguns trabalhos. O que tipo de trabalho? Irmão, eu gosto de fabricar alguns tecidos. Também trabalho com banana. Não sei o que vocês sabem, mas que aqui é um bom local também para a fabricação de algumas coisas utilizando a bananita. Aí, eu queria saber se... Quanto que é o valor para poder utilizar aqui o local, irmão? A vista custa 5 mil de dinheiro brasileiro. 5 mil, irmão? Sim, sim. É, semana... Toda semana. Toda semana? Tranquilo. E como é que eu faço para ter mandado o dinheiro, irmão? Tênis, irmão, irmão? Não, irmão, não tem. Me conta, irmão. Não. Temos uma lotérica aqui. Os tecidos podem sacar e retornar aqui para a guarda dos tecidos, certo? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Vamos lá pegar a guarda dos tecidos. Tranquilo. Obrigado. Eu sou trouxa. Obrigado. É louco, mano. Tá mandando fuso aqui, cara? Caralho, velho. Isso é louco. Não tem nem como discutir, né, velho? Meu Deus. Eu não consegui faca. Imagina essas coiseiras de... Cara, é o cara de acasona ali, filho. Vou pegar ali a parada, mano. Dinheiro. Aqui, aqui. Cincão, cincão. Já vão ficar registrados para ficar de boa aqui. É, isso é louco. Cadê? Então, a gente que pega a grana. Ah, bem que eles são colombianos. Se fosse brasileiro, ia cobrar uns 50 mil para passar para cá. É, tipo, isso é... Brasileiro é foda, mano. Caralho, os colombianos. Tá metendo louco já, velho. Olha isso, colombião, lá, pô. Sim, é. Mostra o senhor lamentou. Ah, ah. Aí, vambora registrar aqui o eles aqui, velho. Aí, irmão, eu posso passar lá a grana? Pode. Eu vou precisar tirar uma foto dos tecidos. Vou precisar que retire o óculos e chapéu. Tranquilo. Eu tenho que tirar o óculos e chapéu? Sim. Vai, tio, tira a foto aí. Vai, vai, irmão. Vai. Eu sou bonito, eu sou bonito. Vai, pode tirar, mano. Qual teu nome, Bré? Meu nome é Tonhão. Tonhão da Silva. Sim, um momento. Sim, senhor. Sim, senhor. Caralho, mano. Tem que se registrar no pai do cara para entrar, velho. Vai, tio Zodo. Deixa eu passar aí. O que é o RG? 9506666. Cara, alguma coisa que eu apertei aqui. Gravou alguma coisa. Logo de terminação de luna semana e poderá vagar tranquilamente pela Colômbia. Não é permitido nenhum tipo de arma branca, nenhum crime, máscaras, nem capacete. Compreende? Ah, tranquilo, doutor. Tranquilo. Muitas graças. Você está liberado. Tranquilo. Agora vamos esperar o cara ali, tá ligado, velho? Tá, porra, velho. Cinco safe, mano. Cinco safe. Eu vou ganhar dinheiro com a Info que já está escancarada para todo mundo, mas estou safe, né, mano? Porra, volta esse trouxa ainda, vai logo, caralho. É aí mesmo, seu trouxa. Vai fazendo a parada onde já está marcado o mapa. Você vai pagar 30 mil para isso. Eu fiz o que? Eu fiz o... Aí você processou o algodão, né? Isso. Agora vamos lá para o local para terminar isso aí, entendeu? Aí você deu o tratamento correto do algodão para você poder fazer a parada da roupa, mano. Fiquei nele. Aí, vamos embora lá. Caralho, eu vou ganhar 30 mil de graça, tiozão, mano. É só virar a direita aí e continuar na pista aí. Tá, agora sem ter. Agora essa é a sua fonte de grana, filho. Agora você vai vender, você vai ganhar dinheiro que é rodo, mano. Eu vou fazer uma fábrica, irmão. Exatamente, mano. Os caras para fazer isso aí vendem para mim. Exatamente, pô. Aí, ó. O localzinho top, mano. Eu tenho a lotérica. Eu já passo para você. Demorou. Vamos embora lá. A gente faz os 30? Vamos fazer os 30. Vamos fazer os 30 mesmo. Vai, seu trouxa do caralho. Depois, quando você precisar de eu barrar com essas coisas lá, você dá um toque no fazelo. Demorou, demorou. Espera aí, pão. Demorou. Então, espera aí. Vai, seu trouxa do caralho. Vai, vai, vai. Agora a gente vai achar uma casa para comprar e aí depois a gente vai para a rua, tio. Aí vai começar os negócios. É o 2, mano. É o 2, velho. 2. Aí, dá uma olhada ali. Foi, foi. Foi certinho, mano. Valeu, hein, velho. Aí, deixa eu ver aqui. Bom, vou te deixar lá. É, me deixa ali em São Paulo ali mesmo ali. Perto de uma garagem ali. Estou safe já. Vou ter que voltar aí para resolver as faladas. Ah, para os caras aqui? É. Pode crer, pode crer. Cara, agora eu vou dar um cortezinho e já volto com vocês, mano. Agora sim, tio. Agora está com a graninha para comprar a casa, né, amor? É o quê? Chega aí, chega aí. Chega aí. O que é que você vai fazer? Para aí, mano. Fala o quê? Para aí. Estou com o serviço aí. Quer pegar o trampo? Serviço de quê, irmão? Bora, mano. Dinheiro para nós. Estou com o papo, mano. Chega aí. Chega aí o quê? Não te conheço. Você vai me rapelar, caralho. Está louco? Que vou te rapelar, porra? Oh, se liga, mano. Fala o que é que é, mano. Estou com as entregas aqui, mano. Quer fazer comigo, não? Entrega de quê? Entrega nos produtos aí, mano. É, fala português, caralho. Do quê? Ah, vou falar. Não te conheço, porra. Ué, então para que você me parou? Então, mas... Ah, então, para... Não, fica aí, porra. Fica aí, vai correr. Ué, 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 ué. Você vai pegar a banana lá, porra? Ué, valeu, polícia. Valeu. Boa, polícia. Está vendo aí? É, mano. Está vendo aí? Vamos lá pegar a banana, porra. Ah, estou ligado, porra. Você está querendo pegar a banana, mas está de boa, porra. Não, quer pegar a banana. Eu estou tranquilão, mano. Estou me pegando louco, porra. Está me pegando louco, tio. Vai, vai, vai. Vamos lá. Na moral, mano. Não sai nada desse buraco seu. Você está ligado, né? As ideias, mano. As ideias. Você está cheio de coisa errada aí. Vai, tio. Volta no palco e vou fazer. Eu não tenho essa sorte, não, mano. Vai, volta no palco e vou fazer. Isso aí já é um sinal, mano. A gente está aqui parado 2 segundos para 30%. E passa no batido, o sinal é aqui o quê? Passa no batido, passa no batido. Porque se estivesse comigo, já tinha parado já, irmão. Tenho certeza. Mano, vamos se envolver e fazer a corredinha. Eu estou nas entregas. De que, mano? De que? Entrega de que? Mano, é a entrega de um bagulho verde aqui, tá ligado? Bagulho verde. Pode crer, mano. Mas antes de eu fazer essa parada aí, eu tenho que ir no local ali, mano. Preciso comprar uma casa. Estou sem casa, velho. Estão montando o bagulho e vai lá que eu te levo. Olha aí, minha bike. Guarda ali, guarda ali na... Ah, sei lá. Você vai me rapelar, mano. Eu nem te conheço. Parou do lado. Você vai comprar a casa onde? Você vai comprar a casa onde? Ah, vou comprar no local ali que vem casa. Porra, vá. Se você não me falasse, eu não ia saber também, né? Ah, exatamente, mano. Caralho, você é trouxa. Estou dando oportunidade da sua vida, mano. 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 Mano, se eu estou de moto, vou roubar um cara de bike, mano. Para para pensar, velho. Ué, 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 já fui roubado cinco vezes que eu estava de bike. Porque você é trouxa. Ué, 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 trouxa. Então, demorou então. Dá uma amada depois aí, falou. Ah, tomando essa cara a porta sua. Falou. Falou. Tomara que o police te pare. Vontade de caguetar ele, né, velho? Não dá vontade? Mas não vou fazer isso, não, velho. Não vou fazer isso, não, velho. Ah, vai ficar me seguindo agora? Trouxa. Eu vou lá na favela lá dos caras. Ah, vou comprar lá mesmo, mano. Ah, eu já fui em várias favelas. Tudo não tem ninguém ainda, tá ligado? Ainda vai ter, tá ligado? Só que ainda não tem. Se ainda não tem, vai ter? Até quando ter, eu vou indo aqui onde tem, tá ligado? Ah, não entendi nada. Nem eu, pô. Só estou falando só para eu falar. Cara, cheio de coisa errada. A polícia passou cinco vezes do lado dele. Não tem nada. Eu não fiz porcaria nenhum. Só andei em linha reta e parou eu, mano. Olha lá, olha lá, parou ele. Ih, parou ele. Ih, tá ferrado. Não parou, tá vendo? Eu paro, quer ver? Vai me parar. Olha só, olha só. Olha, olha, olha. O que é isso, dadão? Aí, meu ovo. Mano, os caras já iam me parar e não para você, mano. É foda, hein? É porque eu tenho sorte. Vai parar você, vai parar você. Vai parar. Tá voltando, tá voltando. O que é, doutor? Você foi liberado lá daquele dia lá, pô? De ontem lá? Fui, fui, pô. Você menor não é preso não, né? Ah, tá certo. Tá certo, doutor. Deus sorte, viu? Deus sorte. É, exatamente. Sai dessa vida, pô. Eu não estou com vida nenhuma. Eu sei isso. Olha lá, que eu estava com a parada que eu não estava, pô. Você estava lá. Mas está certo, então. Deu, maroto. Falou, falou. Valeu. Mete o pé, seu truxo do caralho. Cuidado aí, que os arrombados estão em volta aí, mano. Valeu, mano. Caralho, você vai se mudar, mano? Tanta mala é essa aí, velho? Pô, mano. Comprei desse jeito, já. Pode crer. Eu vou lá dentro, vou comprar a casa lá, mano. Exato, velho. Vamos lá, vamos lá. Caralho, mas que carro é esse, velho? É Bugatti, né? Não, eu não sei se isso é Bugatti, não, mano. Que isso, mas isso não é Bugatti, não, mano. Estou achando que é o... É o Tron evoluído? Uma Fórmula 1 modificada. Que isso, velho? Isso aqui com essas turbina aqui é mais rápido que é um avião. Impossível que não é. Não, esse bagulho aí... É, outro nível, pô. Esse bagulho aí, de ré, esse bagulho aí, pega 200 por hora, mano. Que isso, pô. Aí não tem como errar, né, velho? Gata ré, pega 200. Aí o cara que gosta de dar ré é esse GG, pô. Aí, mano, vou querer comprar uma casinha aqui, mano. Posso dar uma olhada aqui dentro aqui, uma casa maneira? Pode, mano. Só que, ó, de preferência... Eita, pô! Caralho! Tá chovendo aqui, chave pessoa também, né? Cá, tá lá de aí, hein? Cá, tá lá de lá, mano. Cara, caiu de boca, mano. Caralho, caiu de boca, cuidado, pô. Então, mano, aqui pra você comprar, pega uma aqui na principal aqui. Entendeu? Que é mais fácil de nós olhar. Tô ligado. Eu vou dar uma olhada aqui nas casas aqui. Eu te falo qual que eu vou querer e você fala. Ah, olha lá, rapaz. Foi que é o caralho, tio, só. Vamos dar uma olhada, caralho, nas casas, nas casas. Qual o caso que eu vou pegar, mano? Isso que é osso, tá ligado, velho? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá de boa. A parte de baixo aqui. Olha isso, o cara... Que isso? Os caras botam até carro, mano. É, eles têm um ponto, hein, mano. Casa... Carro, caralho. Oi. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Vou procurar na casinha aqui, deixa eu ver. Olha aí, mano. Tem muita casa aqui. Eu tava querendo comprar naquele bequinho, velho. Acho que eu não sei se vocês lembram que eu passei num bequinho, tá ligado? Olha os caras de Porsche. Que isso, mano? Olha os caras aqui tudo com o carrão, tudo de bike ainda, mano. Eu vou comprar depois uma mobilete, mano. Isso sim. Caralho, mas nenhuma casinha aqui que me chama a atenção mesmo, tá ligado? Por aqui, mas aqui, ó... Ali na ponta eu não vou pegar, não, velho. É muita coisa. Eu tô vendo isso aqui, galera. Isso aqui é um local bem escondido, tá ligado? Ó, dá pra botar a parada aqui, ó. Mobilete, se eu tiver. Porra, aquela casa ali é maneira, hein. Aquela ali da ponta já é tropa, velho. Deixa eu ver... Essa aqui sobe, ó. Essa aqui tem uma escada. Dá pra colocar alguma coisa aqui? Deixa eu ver. Cadê? Ah, mas aqui é... É lugar vazio, ó. Caralho, eu vou morar ali em cima, tio. Dá pra subir? Dá pra subir? Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. Vamos definir a casa aqui, calma. Ó, aqui já é outro bequinho, ó. Aqui já é uma casinha bem escondida, mano. Eu quero algo assim, tá ligado? Eita, porra! Caiu mais um! Esses caras gostam de ficar caindo, mano. Que porra é essa, velho? Olha essa daqui, mano. Olha só, mano. A gente para aqui. Mano, eu tô com uma parada na cabeça que é o seguinte, ó. Chegou a polícia. Deu fuga. Ó, tuf, 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 tuf. Já era, ó. Corre, 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 ó. Já era, mano. Bom local, bom local, mano. Aqui, velho. Será? Será? Aí, ó, ó. Será? Calma. Ai, ai, ai. Sai do lugar. Ai, calma aí, calma aí. Sai muito perto aí. Calma aí. Aê, porra. Arruma que não, hein? Arruma aí, guys. Acho que vou pegar a casa aqui, hein, mano. Aqui é um local bom que é escondido, tá ligado? E eu já defini, velho. Acho que é essa aqui mesmo, ó. Aqui eu já boto minha bikezinha, safe, ó. Ninguém vai roubar minha bike. Tranquilão. Eu boto debaixo da escada, tio. Vou botar debaixo da escada ali. Não sei. E aí, ficou escondida a bike, hein, mano. Certinho, debaixo da escada. Aê, vai ser essa casa aqui mesmo, hein, mano. Aqui, ó. Essa daqui é uma coisa melhorzinha aqui mesmo. Como é que vai fazer? Então, mano, aí tu compra ela aí. Sim. Deixa o que você quiser. E aí eu vou fazer um registro aqui. De boa. Vamos aqui, guys. Comprar a casa. F5, sim. Agora qual a classe da casa que eu quero? A primeira, mano. Cê é louco? Eu não tenho dinheiro pra isso tudo, não, mano. Vou meter aqui certinho aqui, ó. Acho que eu não vou ter nem dinheiro pra pagar a taxa deles, tá ligado, velho? Aqui, ó. Pronto. Um. Vou comprar. Vou comprar quilo nenhum, tá ligado, velho? Vou ficar com aqueles 500 ali mesmo. Ah, você deseja comprar a propriedade por 60 mil? Sim. Pronto. Compramos, velho. Agora sim. Aê, mas que agora foi, deixa eu ver. É, agora foi, ó. É essa casa aqui mesmo. Tá, consegue se trancar, rapaz? Consigo, consigo. Tá tudo de boa já. Teu nome completo. Antônio da Silva. Telefone. Deixa eu ver aqui que eu não sei de cabeça, não. Também não sei, não. Dois anos pra decorar. 766-107. 107. RG. Caralho, você tá fazendo ficha de emprego, porra? É, 95-06-66. Oh, caralho, cabeça de oráculo do caralho, mano. O tamanho desse crânio, parece um ovo, velho. Ah, velho. Agora eu só vou tirar uma fotinha. De boa. Olha aí. Deixa eu ficar mais pra frente aqui, senão... Mano, tá dando umas travadinhas, gás. Eu vou ver daqui a pouco o que é. Vai ser registrado na sua comunidade. De boa. Sou bonito pra caralho, né, mano? Aí, ó. Galanteador é foda, né, velho? Olha a cara. Olha a cara de quem sabe, mano. Vai, tiozão. Mete o louco logo. Aí, pronto. Certinho? Aí, tipo assim. Ué! Porra, que isso, viado? Que porra é essa, velho? Caralho, mano. Caralho? Essa favela aqui, quando você tira a foto, você dá uma arma pros outros? Não, não dei esse bagulho pra você, não, hein, velho? Que isso, velho? Deu, hein? Ah, deve ser... Ah, isso aqui você tá me mostrando como é que é as armas de vocês. Pode crer, porra. Ah, isso aí eu não sei nem como que eu consegui te mostrar. Pode crer, pode crer, mano. É só... A gente tá pendurada por um fio de nylon, pode crer. Pô, é isso. Acho que tá ligado desse óculos aí que eu te passei? Pode crer, deve ser. Caralho, esqueceu de cobrar os 10 mil da taxa? É isso aí que eu gosto, porra. Eu não tenho esse dinheiro, não, irmão. Se você me cobrar, eu tô ferrado. Vamos ver como é que é a nossa casa aqui, tio. Vamos ver como é que é. Vou trancar, que eu não sou palhaço. Aí, caralho. Agora nós temos uma casinha, tio. Agora sim, mano. Dá pra ver o piripaque dos Chaves, não dá não, tá? Volta a funcionar, porra. Volta a funcionar, caralho. Não volta, não, velho. Deixa eu acessar o baú aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, 500 quilos. Já dá pra guardar algumas coisas. Mano, eu tô com 5 mil, velho. 5 mil de dinheiro. Isso aqui, ele cara fala que eu... Ah, aqui é guarda-roupa. Deixa eu ver o guarda-roupa. Ah, dá pra pegar. Como é que eu faço? Salvar. Nome da roupa. É. Leva trouxa. Aí eu guardo aqui. Guardar. Safe, né? Aí o cara vem aqui, pá. Vem aqui e leva a trouxa. Hum... Pode crer, velho. Pode crer. Não faço nem ideia como é que eu vi essa porra. Mas acho que eu já tô com a roupa já. E aí tá o banheirinho, ó. Vai dar aquela mijada, pá. Caralho, mas eu não cabo aqui dentro não, hein, mano. Eu não cabo aqui não, tio. Tá pequeno isso aqui, hein, mano. Safe, safe. Agora sim. Agora nós vamos poder fazer as paradas, tio. Agora tem onde guardar as coisas, mano. Que é osso, né? Fazer as paradas. Não tem lugar pra guardar, mano. Já vou até guardar esses licor aqui, velho. Não sei por que eu tô com esse troço na mão aqui, velho. Vambora, vambora, mano. Vou dar aquele cortezinho de avalto com vocês, cara. Caralho, agora moro na frente de uma quadra, tiozão. É nóis. Deixa eu pegar minha bike aqui de baixo aqui. Ué, cadê minha bike? Aí meteram o louco, mano. Aí roubaram a bike, sabe, mano. Porra, comunidadezinha aqui é foda, hein, mano. Não se respeita nem o morador, velho. Caralho. Tendo se livrar do BO, tá ligado? BO? Você é porque vocês roubaram essa moto aí? Não, a gente achou. É meio que um furto, né? Então, não é nosso. Ué, vocês acharam, pegaram, então não é furto, pô. É achados e perdidos, pô. Achado não é roubado, né? Exatamente, mano. Se o dono aparecer, a gente devolve. Mas enquanto não aparece... E onde você pegou ela, mano? Essa bike aí? Foi São Paulo. Lá, me errado. São Paulo, caralho. É maneiro, hein, só dar uma olhada. É, a gente trouxe pro Libra no Dakao. Porra. Porra, uma XT evoluída, hein, mano. Uma XT, velho. Caralho, velho. É, mano. Só tá meio sambado aí porque tá muito rodada, né? Pode ir, creche, dá uma olhadinha aí, vê se é boa. Dá uma olhadinha aí, dá uma olhadinha. Foda que eu tô menor de idade, se a polícia me pegar, eu tô ferrado. Dá nada não, pô. Se te pegar, vai dar ruim do mesmo jeito. É, exatamente, né, pô. Pode ir crer, pode ir crer, mano. Acho que eu vou usar essa bike aí, essa parada aí, hein, tio. Usa aí, pô. Tá sem bike, pô. Pelo menos tem uma moto, né? Exatamente, exatamente. Roubaram a porra da minha bike ali na favela, velho. É, pra onde a gente vai, não tem como levar essa moto, não. Pode ir crer, pode ir crer, mano. São os caras aí queimando o carro. São os trouxos do caralho. Vão me dar uma moto, velho. Vou pegar essa moto aqui e ficar usando ela um pouquinho. Aí, seja feliz com a moto. Mas cuidado por aí, hein. Pode ir crer, pode ir crer. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Mano, acho que eu vou lá no negócio de banana com essa moto, hein, velho. Pô, eu tô com medo, guys. É porque essa parte aqui, mano, tem muita polícia, velho. Muita, velho. Mas é muita polícia, mano. Eu pego essa moto. Do jeito que eu sou azarado do caralho, velho, eu vou ter que dar fuga, velho. Na moral, filho. Do jeito que eu sou azarado, eu vou ter que dar fuga, velho. Que eu não vou parar, não, tio. Deixa eu ver se essa moto aqui é boa, mano. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ela é boa, ela é boa, mano. Aí, é boa pra caramba, velho. Safe, safe, tio. Ai, caralho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Qualquer coisa eu tô levando na direção da polícia, mano. Pra entregar e falar que aqueles caras aí é ladrão, tá ligado, mano? Vai colar? Lógico que não, né, mano. Futs, ó. Vambora, vambora lá na banana lá. Deve ser alguém da bananeira, velho. Os moleque tão me seguindo, velho. Olha a polícia. Nossa, olha a polícia querendo meter o louco, velho. A polícia vai voltar, mas ela sabe que eu sou menor, velho. Ela sabe que eu sou menor. Mete o pé, mete o pé, filho. Mete o pé, mete o pé, mete o pé. Mete o pé, mete o pé, mete o pé. Eu vou lá pra favela, irmão. É ruim. A polícia não me pega, não. Vambora, 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 vambora. Pô, essa moto aqui é boa pra caralho, velho. Não pega nunca, velho. Pega nunca. Ih, ué, ué, cadê, tio? Não, mete o louco, não. Mete o pé, mete o pé, mete o pé, mete o pé, mete o pé. Tranquilão, tranquilão. Tranquilão, tranquilão. Já voltei de moto. Vamos dar uma empinada, vamos dar uma empinada. Caraca, essa moto aqui é boa pra dar empinada, hein, tio. Ó, ó. Eita porra. Quase, quase. Tranquilinho, tranquilinho, tranquilinho. Ó, esse carro aqui, nada a ver, mano. Carro de idiota da porra. Ih, opa, opa, opa. Calma, calma, não arranha o carro do cara não, pô. Sai, 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 sai. Tranquilão, tranquilão, mano. Cadê a disputa aí? A disputa aí, mano. Vamos lá. Quer disputa? Ah, mas aquele é ruim de dar grau. Pô, calma aí, mas essa moto aqui, velho, ela não vira não, velho. Ah, essa aqui é muito menos, dá lua. Ela só fica reta, mano. Opa, calma aí, calma aí. Eita porra, velho. É foda, aprendendo a dar grau, mano. Dá ruim, dá ruim. Aí. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. É que essa aqui não tem como virar, pô. Essa aqui também não, pô. Só fica aqui, tá ligado? Só fica reta, velho. Aí é foda, aí é bater na casa, velho. Essa moto aí, conseguiu como? Ué, ué, ué. Na rua, né, caralho? Roubando os caras, pô. Ah, tá. Pode crer, pode crer. Eu botei a mão debaixo da blusa, tá ligado? Botei a mão debaixo da blusa, os caras acham que eu tava armado, velho. Aí. Aí, peguei a moto do cara e meti o pé, fei. Ô, Lidirinho. Ah. É... Ah, foda-se. Pode crer, porra, é nóis. Então é isso aí mesmo, então. Me chama e manda um foda-se, tá de boa, pô. Tem que ver a polícia tá fritando lá, tá ligado? Velho, olha lá. A polícia tá fritando ali na minha saída, mano. Eu quero meter o pé daqui, velho. Acho que eu vou deixar essa moto num cantinho ali, velho. Depois eu uso, talvez, né, velho. Bora, vamos pra cidade, mano. Eu não vou usar essa moto não, tá ligado? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, tá de boa, tô tranquilo, tô tranquilo. Vem, vem, seus trouxas, vem. Cuidado aí, cuidado aí, mano. Vou deixar essa moto molcada em um local aqui que a polícia tá rodeando, velho. E aí, rapaziada, tranquilamente, mano? Tranquilamente, mano. Deixa eu perguntar pra vocês aí, mano. Vocês não conseguem dar uns like na minha foto no Instagram, não, mano? Logicamente, né, velho. Dá uma olhadinha aí, foto ficou maneira, tá ligado? Lê também a mensagem, mano. Dá uma olhadinha. Lê voz alta aí, mano. Olha lá, olha lá, pô. Olha aí no Instagram, mano. Eu compartilhei, pô. Eu sou sem celular. Deixa eu ver aqui, ó. Pô, sem celular, pô, olha aí, velho. Calma aí, nós vai ver aqui, vamos ver no celular. Pô, vocês tudo não tem celular, pô? É, mano. Pô, tá difícil. Sai de trás de mim aí, caralho. Caraca, hein, mano. Aí, tá vendo aí a foto aí, mano? Tô, mano, até louco. É, mano. Como é que é a foto que vocês estão vendo? Pesadão. Ué, você com essa bike marota aí em cima de um pôr, tirando foto. Bikezão na cromadona, mano. Pode crer. Ficou bonita ela colorida, né, velho, a foto? É, mano. Ficou chave, ficou chave. Olha, os caras não tomem um pôr nenhuma, mano. Só o clima, sim. Só tá preto e branco. O ruim que destacou um pouco a moto de vocês ali. Tem até uma placa, velho. Aí quebra também, né? Aí é foda, hein. Placa. É, pô, lá. Se checaram ali do nada, pô. Pode crer, então. Tinha que ter dado um risquinho aí nessa placa aí, né? Pra mostrar não, velho. Pode crer, pode crer, mano. Não sei se a polícia vai gostar daquela foto ali, não. Mas depois é de boa. É, vale, vale. Ué, 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 tá querendo dar uma mamada, pô? Claro. Tô botando uma baixana aí, velho. Meu nome é o Kitão. Pô, deixa eu perguntar aí, mano. Tá muito movimentado de polícia aqui embaixo, velho? Tá, mano. Acabei de encontrar uma ali. Mas tive assim, uma ou várias? Só uma só. Pode crer, mano. Não dá graça não. Já dei fogo com essa bike aí hoje já. Dá não, dá não. Esse cara é fraco. É fraco, é fraco, é fraco. Polícia veio atrás de mim, mano. Peguei essa bike aí, sabe o que eu fiz? Desci a ladeira, mano. Tirei a corrente, tá ligado? E aí não tem freio, mano. Então desci direto. Quase 200 por hora, velho. Caralho. É, Kitão. Caralho é sinistro, velho. Aí a polícia desistiu, pô. Desistiu, ficou com medo. Você tá muito bravo, velho. Mas conta o que você acordou, mano, do sonho. Não, que sonho, caralho. Eu achei. Se você tivesse essa vida aí daqui, você tinha tomado 10 mil de multa. Exatamente. Por isso que eu não venho pra cá, pô. Não, não, não. Deve que piscar os ricos que caem. Deve que piscar os ricos que caem. Caralho, mano. Pô, ainda bem que você lembrou, mano. Tô com uma fome do caralho, velho. Calma aí, eu vou ali, velho. Tá, pô, velho. Tá bem, mano. Tô com uma fome de fome, mano. Tá louca, tio. Não, aí você fica mentindo aí na praça. Não teve nem vergonha na cara, mano. Ah, dá uma amada no meu ovo. Trouxe pro caralho. Que que é? Tá bem aqui. Não, tô de boa, pô. Bora, postão racha. Minhas pernas no turbo contra a bise. Ô, minha rabiscada. Vambora? Valendo o quê? Ah, valendo nada, filho. Valendo a comida. Vambora? Deixa eu ver se tem dinheiro aqui. Não, vai. Valendo 190 a conta. Demorou até lá naquele troço vermelho lá na frente. Tá, piga. Eita, porra. Mano, por que esse cara é idiota, mano? Aí não dá mais. O cara ferrou minha perna, não. O jogador... Que que é isso, mano? Ferrou minha perna esse cara. O cara tá se contorcendo no chão. Oxe. Tá tendo convulsão, velho. Que porra é essa, mano? Tá tendo convulsão, velho. Vocês tão parecendo uma miocas, velho. Tá, porra. Deixa eu ver. Caralho, velho. Deixa eu ver se dá pra te levantar aí, mano. Não dá não, mano. Eita, porra. Calma aí, eu vou chamar ali o médico ali. Calma aí. Vou chamar o caralho. Parece um idiota caído, mano. Ah, os caras caídos, velho. Já era. Deixa lá. O Jorge Lafon ali, tá fazendo o quê? O que é esse cara, velho? O Jorge Lafon aí, caralho. O careca aí, não é não? O Jorge Lafon? Não, tá maluco. Caralho, tá parecendo, velho. Você sabe quem é, né? Sei não, mano. Sabe não. Tá metendo no louco, porra. Ele tá parecendo. É o Manu, não é esse cara aí, não, velho. Aquele cara do... Epa! Aí, caralho. É tu, porra. Tô ligado que é tu, mano. Tá maluco, rapaz. Tá parecido, tá parecido. Deixa eu perguntar pra vocês aí, mano. Vocês tão em quatro aí, tá ligado? Comigo cinco. Vou meter um louco aí, caralho. Não, mas tem mais uns, pessoal. Esse cara é verdade. Ele quer colher informações de nome, meu filho. Quem tá querendo aqui? Tem cara de civil mesmo com esse olho seu vermelho, hein, mano. É, cuidado aí, hein, caralho. Guys, é o seguinte, mano. O servidor tá caindo muito, porque tá tendo ataque, tá ligado? Por isso vocês tão vendo vários cortes, mano. E eu não tô conseguindo fazer nada, tá ligado? De ação. Porque sempre que eu vou fazer alguma coisa, cai o servidor. Então, hoje... Prova-me aí, ó. Caiu. Hoje, provavelmente, vai ficar um pouco mais difícil. Mas vamos ver. Semana que vem já melhora, tenho certeza. Calma. Pode crer, pode crer. Eita, porra. Aí sim. A galera herombe é tão louca ali, caralho. Caiu de boca no chão, velho. Ele parece que era verão, não parece não, velho? Vizão, vizão, mano. Esse loirinho aqui tem dinheiro, meu filho. Tá ligado, tá ligado. Esse aí tem dinheiro, hein, mano. Tá passando horário. Olha a cara do menino. Ô, loirinho, você tem uma paradinha pra mim ainda, hein, não, né? É, eu, mano. É, tem uma paradinha pra mim, né? Depois a gente conversa. Aí, aí, a moça também quer, aí, a moça também quer, pô. Vai querer, moça, também? Eu tenho, aí, eu quero. Aí, 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 aí. Aí, loirinho. Pode passar, pode passar? Tá ligado, vou ter que passar aí, mano. Acho que eu perdi, acho que eu perdi minha tarraxinha. Aí, aí, aí. Deve tá aí, deve tá aí, deve tá aí mesmo, deve tá aí. Tá aí no chão, ali, ó. Tá bem pela bicicleta, ali, ó. Tá brilhando, perto da bicicleta, ali, ó. Aí, é perto do pistão. Tá perto do pistão, com certeza. Aí, Rui, vai, Rui. O que você acha de desmanchar essa bike aí? Ah, desmanchar a bike o quê, tio? Tá louca? Deixa minha bike aí, pô. Civil, caralho, moleque, pô. Porra, ali de civil, pô. Tu tem mal cara de civil, pô. Cara, o caralho, pô. Desmerecendo a quebrada, mano. Tá desmerecendo a quebrada, cara, velho. E o... Epa! Ô, 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 cuidado aí. Pode andar, pode andar, mas traz de volta. O cara fica agachado ali, ó. O cara fica agachado ali. Onde é, mano? Quem, cara? O cara ali, aquele civil ali, aquele civil ali. Eee, cara, esse cara aí, tio. E aí, irmão? E aí, tá? Tá olhando aí, mano. E aí, e aí, e aí? Tá fitando aí, mano? E aí, como é que fica? E aí, mano? E aí, fala nada não? E aí, tá porra. É, e aí, tá porra. Que isso? Tá fitando aí, ô, civilzão. Tá pegando informação aí, esse cara aí. Cuidado aí, hein, velho. Eu falei que esse cara, o Tim Maia tem cara, mano. Tem cara, tem cara. Ele não fala nada. E aí, tá porra. Vai truindo aí, caralho. É briga, é briga. Caralho, velho Não, tem que devolver, tem que devolver Tem que devolver, pô Não, tem que devolver, pô Caralho Mete o pé, vai Mete o pé, vai Vai, vai Vou ligar pros caras pra pegar ele aqui Vou ligar pros caras, vou ligar pros caras, mano É isso aí, mete o pé, mano Olha lá ele passando um rádio, mano É, passou rádio Esse coxa aí, mano, olha lá Olha lá, olha lá, ó a rádio de coxa do caralho, mano E aí, mano Vai ficar passando um carro aí, velho E aí, irmão Pega ele aí, tio, mano E morreu Ih, já era Deixa ele aí, deixa ele aí, morreu, morreu Ei, tio, mas não aguenta a pressão, não? Não, infartou, infartou, infartou Ficou com medo de nós, infartou Deixa ele aí, deixa ele aí, mano Nem chama médico, não, pô Deixa essa porra aí, né, não? Deixa essa porra morrer aí, pô Ah, pra ser nossa lá, por que que você parou de fazer? Tá tirando, mano? Ué, pô, não é tu não, realmente não, é tu, velho Toma cuidado aí, mano Não, não, só tô... Não, mas olha só, é só eu que acho que ele tá aparecendo, mano? Ué, cara, ó, aí E aí, mano? Ih, caralho Puta que pariu, pô Você derrubou tudo no chão, pô O cara parece que você vai esconder tudo aí no seu cabelo aí, mano O cara parece que tem grama na cabeça Exatamente, né, não, Vera? O cara tá com um lote de grama na cabeça O cara colocou grama na cabeça pra falar que tem cabelo Pô, agora vocês deixaram o Civil ver meu cabelo, pô Aí vocês são foda, hein, mano Caralho, velho Caralho, tem um lote de grama na cabeça, mano Que pariu Ué, você raspa a brama da sua avó lá, mano Pelo que eu não quero a cabeça? O cara tem um estádio na cabeça O cara é verão, tá metendo louco, hein, mano O cara tem um lote de grama na cabeça, mano Esplanou, mano Que isso, o Civil viu teu cabelo, hein, mano Pô, mano, agora é foda, mano Traz minha bike, tio, mete louco, pô Vai pegar minha bike, vai meter o pé mesmo, esse cara aí? Pegou tua bike, tá a pé agora Eu nem vou atrás não, pô, aqui é um celular, o cara morre, mano Que isso, hein Tá bravado mesmo, hein Aí, tá vendo aqui, ó, vou passar corrente, ó Passei a corrente, já era, já era, passei a corrente Não anda mais não, não anda mais não, já era Essa daí é ice, mano, já era, já era, já era Passou a corrente, passou a corrente Passei a corrente Vambora, vambora, vambora Vamos pegar essa aqui de baixo aqui Cheguei, cheguei Vai todo mundo roubar a registradora, mano Olha isso, mano Sete cabeças, tio Os caras vão ter que ir de caminhão de lixo, mano Que aquilo ali, velho O cara tá indo de caminhão de lixo, velho, pra roubar Oxi Tá metendo louco, hein, porra Quase esse cara aí, mano Tá metendo louco, porra O cara é doidão aí, porra Esse caminhão de lixo do caralho aí, mano Tá usando droga aí ou arrombado? Porra, o cara é metendo louco aí, esse caminhão de lixo, mano Por que ele tá me chutando, eu sou arrombado? Nossa, não é que é arrombado, tá querendo me chutar, mano Olha isso Sai daí, irmão Eu vou dar uma bicuda, mano Ah, olha aí, olha aí, mano Aí é foda, velho Nossa, mano Não, na moral, você quase... Nossa, você quase me matou, velho Na moral, você quase me matou, filho Aí, é aí mesmo, é aí mesmo, mano É aí mesmo, tio É aí mesmo, é aí mesmo Ué, só é só eu só? Só eu? Não, é só vai só eu só? Puxa nas corres, você puxa nas corres Ué, eu sou o único aqui que tá todo sem óculos e barra e coisa, mano É Pô, vai vocês três, eu e ele se gravoto, mano Quando eu percebi, ele fala Pai, mano, você tá de caminhão de lixo, tá metendo louco, hein, mano Claro, pai, tem que roubar, fazer um esquema Vou dar a dica, você vai rodar daqui a pouco, seu trouxa Vai fazer essa merda aí, vai Vai fazendo merda aí, que você vai rodar, mano Comprou um fandangos aqui Comprou um Doritos aqui, né, pai Polícia, 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 vai, vai, sai fora, sai fora Sério, sério, sério Puta, filha da mãe, me deixou pra trás, velho Sai, porra Ah, qual é, mano, cadê? Ah, qual é, mano, você meteu o louco, velho Ah, olha lá, velho, ah não, velho Porra, vou jogar essa bosta fora, mano Aí meteu o louco, velho Ah, não vou ficar com 102 reais de dinheiro sujo, não, velho Vou ficar andando com essa porra aqui, não, vocês meteram o louco Vai pegar, pega ali, tem dinheiro pra caralho no chão ali, pega lá, pô Pega aí, pega aí Vai, 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 vou ficar lá de fora olhando Vai, 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 aqui, aqui Vai, 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 entra os seis lá e rouba os caras, vai Tem um cara lá dentro lá, dois caras, vou ficar só olhando aqui, mano Ah, vou ver, vou ver, vou ver, vou ver Tem polícia, né, tem polícia Tem cinco, vai Vai, porra, tem que ser logo, mano, tem que ser logo, tem que ser logo, mano Chega todo mundo de uma vez já enquadrando Ué, 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 esses peidão ali, ah, vai não, vai não, um monte de peidão ali, pô Ah, tá metendo louco Ah Porra, cês tão, cês tão peidando aí, porra, na parada, velho Cês tão peidando o que, cara, vambora Porra, tem mais de seis cabeças os caras lá dentro, lá, porra Vambora, velho Ué, cês vambosa, fica parado aí Bora, 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 bora Os caras tão ali na hora de roupa, porra Ah, cês só um monte de mordida no meio de tigela, ó, pra cá do caralho, tio Porra Vai ficar só eu fazendo a parada, mano Vai te ferrar, tio Ó, a polícia, a polícia, a polícia Ainda bem que eu não fui Ó, a sirene da polícia, tio Eu vi se tava ali perto, mano Ih, ela tá aqui, ó Ih, o cara dando empinada, os caras dando empinada Vai pegar, vai pegar Pega aí, é, fica empinando, fica empinando, vai, fica empinando Deu ruim pro outro ali Caraca, fica empinando a polícia, velho Aí é foda Caramba, aquele negócio se ferrou demais, tio Mano, o cara me deu uma bicuda, quase que eu morri, velho Olha como é que tá a minha vida, mano Puta merda, vou ter que ir lá em cima do hospital, velho Só tem um hospital lá em cima, mano É, bom que eu mostro pra vocês o hospital, velho Pô, gás, eu ia fazer a parada hoje Mas vocês tão vendo, tá dando umas lagadas, umas paradas, mano Não tem o que fazer não, eu vou Vou dar um cortezinho aqui e vou lá pra cima A polícia perdeu o cara, olha lá A polícia perdeu o cara, eu não tenho nada de errado aqui não Tô safe, tô safe Ué, qualquer 30 mil, você sabe como é que faz a parada, pô 25 eu já tiro aqui agora, ó E já te dou na mão E os outros cinco? Os outros cinco fica lá no fechamento aí da parceria, pô Fechamento da parceria, o dia se eu precisar de alguma coisa Eu dou um toque Eu dou um carro na brava, dá um toque na brava Que a brava resolve Então demorou Então eu fui precisar de alguma coisa Eu dou um toque na brava, a brava vai resolver então É isso, mano, eu tenho um telefone aí Tem maldade Precisa matar alguém, qualquer fita assim Pode crer, pode crer Essas carros é bom, é importante ter, entendeu? É importante ter, mano Então demorou E aqui a gente garante fechar segura, tá ligado? Demorou então, vamos fazer Vamos fazer esses 25 mil então aí, mano Você prefere na mão ou transferência? Pode ser na mão, na mão é melhor, eu gosto de contar o dinheiro, entendeu? Nada que eu, tá ligado? Eu não confio, mas eu gosto de contar mesmo Porque às vezes o banco dá o dinheiro correto, entendeu? Só tomar cuidado aí, que às vezes o mano gosta de roubar aí Dá nada, dá nada, eu conto lá dentro lá, mano O que esse cara tá rindo aí, mano? O que esse cara tá rindo, tio? Tá metendo louco aí, mano Até quer roubar minha bike, agora tá rindo aí igual palhaço Subiu na minha bike aí sem pedir Subiu, subiu, eu vi, subiu na minha bike, porra Você quer a mão de prazer? Você quer o quê? E aí, é o quê, tio? É o quê? Trouxa Dá uma bicuda, dá uma bicuda Ah, deu sorte, vamos lá, vamos lá Foi sorte, mano, é sorte que eu não consegui dar uma bicuda, filho Cadê, vai pra ir Vamos lá, é, acertei porra, mano Vai dar maior trampo isso aqui, caralho Guys, mais um trouxa Mais um trouxa sendo trouxa, porra Mais um trouxa, consegui vender informação que já tá no mapa Olha isso aqui, guys, olha isso aqui Tá no mapa, ninguém vê, mano, olha isso aqui, ó Tá aqui, ó, amarelo Tá correto, amarelo? Ó, marquei aqui, ó Se você for nesse amarelo, você compra algodão, correto? Aí depois você vem aqui, ó Tá marcado, ó, rosinha Fábrica 1 Você vai fabricar alguma coisa, correto, na fábrica? Primeira coisa que você vai fazer Fábrica 2, mano, você vai fabricar no outro Alguém tá me ligando, vai dar copyright Eu tô indo lá buscar, você quer ir? Fala aí, fala aí Eu tô indo lá em... Eu tô indo lá no rio buscar Eu tô na moto aqui, não dá pra ouvir muito não Tá muito vento Eu tô indo Fala alto, fala alto, fala alto Fala alto Fala alto Fala alto, não dá pra te ouvir não Fala alto, pô O que é que o pará ali, irmão? Ah, o cara é louco, mano Me liga aqui, não dá pra ouvir não Porque tá muito vento Cara, é que o pará Tomar cuidado pra não ficar o celular aí, mano Exatamente Por isso que eu já botei as duas mãos pra atender Cês viram, gás? Tá tudo marcado no mapa E os caras tá me pagando Bande de trouxa, mano Fábrica 1, Fábrica 2, mano Ah, por que que cê tá mostrando? Porque os caras já vão descobrir que esse vídeo vai sair quinta, né? Então ele já sabe o que que vai acontecer Nunca mais eu vou conseguir ver da informação Tá tremendo aí, ó O que que é, irmão? Tá tremendo aí, ó Tô tremendo não, tio A velocidade não impede a velocidade de quem tá velocidado Certo, é isso mesmo É isso aí, tio Tô amendo aí, tá perdendo sozinho, mano Não sabe pilotar não a moto? Ah, mais ou menos Ah, cuidado aí, ó Cuidado, cuidado com isso aqui Pra quem não tem dinheiro Já tem um 20 mil mais de multa aí Mas é o maior foda Você é um trouxa, Vera Verão do caralho Vai, Vera Verão Dá vontade de dar um tapão na sua cabeça, mano Eita porra Sei que eu tinha visto um cara ali, velho Eu pensei que eu tinha visto um cara, tá ligado? Pelo isso aqui, ó Vou dar um tapão na sua cabeça, só um trouxa Você não viu não, Albo? Carro passando? Fala alto, eu tô na moto Fala alto Tá, escutando? Ah, mais ou menos Tá, tô indo no Rio Pra comprar algodão Quer também? Tá de boa, tá de boa Feliz Aí, valeu Cara trouxa Vou dar um cortezinho, guys Que eu já mostrei já daquele outro trouxa Agora tô levando o outro, mano Já volto, vamos ver o que eu vou fazer Joey, Joey tem o low registro aí, mano Joey trouxe esses dois aí Você é colapiana? Meu nome é Tonhon Você ia ser ontem, né? Sim, sim, sim Fiz o registro ontem Você tá armado? Não, não, não Armado não Vocês não têm visto colombiana, certo? Sim, sim Eu sou colombiana Mas eu creio que sim Eu sou colombiana Não, não sei se eu tô visto A moça é colombiana Ela disse Caralho, mano A moça aqui é colombiana, velho O vídeo de hoje tá mais ou menos, né, mano Não tem o que fazer Tá caindo direto, tá ligado, velho? Eu vou ver se ainda amanhã vai ter vídeo, tá ligado, velho? Se amanhã não tiver vídeo É porque eu não consegui gravar, mano Tá ligado? Tô tentando fazer o máximo aqui Vou só vender essa parada aqui Fazer mais uma coisinha E já gê, 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 gê Deixa eu usar De circular Olá, olá De porto das rodas Tiro o motor, sabe? Olá, 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 olá Tiro a porta Oi, olá, olá, olá O momento de trazer aqui, certo? Olá, 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 olá Alô, alô, tô ouvindo Olá, que tal? O que passa? Olá Você pode me dizer onde Pode eu pegar a água, mano? Ah, vim na casa, mano Sim, sim Tem algum no local? Sim, vim na casa Caralho, tá me tendo louco Eu vou pegar a água do mar, velho? Os brasileiros são um povo meio cego, sabe? Sim, sim Se chegassem um homem agora há pouco Dissessem que não enxergassem ninguém a cá É porque em Brasília Em Brasília o sol é muito forte, irmão Aí o sol bate no olho E o olho bate no chão Aí o chão reflete para o olho E ele não consegue ver o olho nem o chão É, melhor Sim, sim Aí o homem pedisse para chegar até o banco, sabe? É, o banco é muito tenso Então, olha, mano Aqui é a água Água do mar, irmão? E os telesqueles agora me pediram um gole d'água, certo? Sim Irmão, olha quanta água tinha na minha casa Mas, irmão, essa água é muito salgada, irmão Dá muito ruim para o fígado Ah, sério, irmão Os telesqueles parecem uma mocinha, irmão Os telesqueles de Colômbia tomam essa água, irmão? Sim, sim, mano Não tem problema Oxi Como, como que bebe lá água gelada, é salgada, irmão? Irmão, você tem uma garrafinha de água? Eu entendo, irmão Mas como é que eu vou beber lá água salgada, irmão? Ah, irmão Se você quer que eu ensine Se você faça uma concha com a sua mão, né? Não, não, não Eu vou encher uma, irmão Faça uma concha com a sua mão, né? Enche a carro e bebe Deixa eu ver Aê Tranquilo Nada, nada, nada Só estamos botando água, irmã Aê, aê, pronto Vou beber o caralho, sou trouxa do cara Dá um retom no seu olho, irmão Ah, ressente em cima desse cano aí, vai, mano É, o Luiz Groto Se for bem tratado, dá para beber, irmão É do outro lado da playa É, o caralho, sou trouxa Dá um tapão na sua nuca, vai, mano Vou dar um socão nele e falar que foi sem querer Será que deve ficar massa? É, irmão Aê, irmão Vamos na pergunta Ustedes tiram a gramita do chão e penduram no céu, irmão? É, mano É que chove muito, irmão Ah, sim Aqui em Colômbia é um pouquinho diferente É, mano Ustedes fumaste, irmão Não, não Jamais, jamais Ah, irmão Esse sintoma de uma marihuana, eu já sei como funciona, irmão Jamais, jamais, irmão Doido, doido Os rapazes já estão prontos? Ué, ué, ué Precisa que ele ia embora Bateu ali Puta merda Muita as graças, irmão Muita as graças Ah, para a casa do caralho Ah, sou trouxa Aê, vamos ali, mano Só seguir, só seguir Devagar Virou a direita ali Só virou a direita ali dentro Aê, gás Vou dar um cortezinho aqui, mano Que bando de trouxa Aquele colombiano do caralho Foi pegar água salgada Aê, mano Aê mesmo Aê, para aí, para aí Aê, aê, aê Já tem um cara aqui já, pô E o cara é conhecido Aê, aê, aê É aqui, ó Tá vendo aí Você vai pegar aí Pegar o gudão E vai coisar a parada aqui, mano Falando para os caras aí, pô Tá ligado? É, entendeu É, pô Precisa de comprar aquela mobiletezinha, entendeu? Aê, só vendi Só essa aí Só para eles aí, mano Aê, eu conheci teu parceiro aí, ó Que você está laçando É, eu falei dele mais cedo aí Exatamente Também tem falado bem, né, mano Ah, claro que eu falei, né Que que eu falei dele aí, ô louco Falou que eu sou louco? Não, não Falou lupa Lupa é meu nome Tá, já tem o algodão processado Aí, chega aí Cheguei, vamos lá no local É um trajeto difícil de fazer, mas Eu pensei que vocês iam saber Valeu de cabeça Pega aí, Índio Aí, safe, safe, porra Certinho aí Vai, 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 vai Vai ter aquela parada lá 5 mil a mais Ai, nós vai ter que ir no banco de novo Ah, pode crer, pode crer Tem um banco ali na frente ali Pô, cada coisa Vamos voltar para a city, guys Vamos voltar para a city agora Vou terminar Vou fazer o que eu faço ali, mano Vamos ver, vamos ver Calma, calma aqui Vou ter que fazer alguma coisinha Eita, pô Caralho, cuidado Pelo que eu estou ligada Não tem A gente vai roubar uma lojinha ali Calma aí, mano Polícia feminina na cidade ainda Exatamente Aí deixa tudo contigo Que ninguém vai te revistar Exato Exato Mas se os caras querem me revistar Como é que fica? Não pode Eu sou mulher Eu sei que não pode Mas e aí se ele fizer Aí como é que fica? Aí eu falo que não vai me revistar Exatamente Só pode me revistar uma polícia feminina Homem não bota no rio Exatamente Exatamente Mas se tiver mulher aí Você não sabe, né Vai que tem Mas aí fazer o que? Fazer o que? A gente puxa a ficha, né? Aí é osso Vai estar de boa Mas ninguém vai pegar não, pô Quem é que vai pegar na fuga? Tem como pegar não? Robôzão? Robôzão, né não? Robôzão não dá não Não dá não E aí? Aí, para que não pegar uma faquinha Então não, mano Pegar a faquinha? Caralho, seu cabelo cresce rapidão, mano Hã? Seria? Pode crer E aí, mano? Vai fazer a parada? Não, o menor tá de carona Tá de garota Tá de carona Tá de carona Então, eu tô falando aqui com o menor índio De me passar as paradas, tá ligado? Não tem PM feminina na cidade não, caralho Eita, porra É oráculo, velho Bota a parada e fica sem cabelo É, eu sei se faz Me passa Eu tô lá só abastecendo Eu não vi nada, tá ligado? Vambora, 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 guys Vamos roubar ali, mano Mano, eu tenho certeza Que essa trouxa aqui vai fazer Qual que a gente vai? É daqui ou mais longe? Não, não Essa aqui, mano Essa aqui é mais perto Já mete o pé pra cá Tenho certeza que essa trouxa Vai fazer alguma merda, mano Certeza Ela meteu a carro ali, mano Que vai dar muito errado, velho A gente vai se ferrar ainda Vamos passar as coisas pra ela, velho Puta que pariu, velho Ai, 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 ai Vambora, vambora Ih, já deixaram a parada pra nós aqui, eu acho Vai, 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 vai Vamos pegar daqui mesmo Pega daqui mesmo, velho Tem muito dinheiro aqui dentro, velho Cada um pega um pouco aí O outro ali tava trancado, mano Exato, exato Se você sentir alguma coisa aí É meu braço, tá ligado? Não é nada não, porra Calma, caralho É o braço, porra Calma, não é nada que não Pega um lolô aí também, mano Lolô é bom, porra Lolô não curto muito não, velho O sangue, tá ligado? Com muito açúcar, dá ruim, velho Certo, certo É, por isso que eu faço exercício De bicicleta, porra Exatamente Pegar uma bomba ali pra mim, mano A tiquete ali também Deve ser uma porra, mano Porra, e essa polícia Vai vir pra cá não, né, mano? Vai, 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 vai Tá bom, tá bom, hein, velho Tem que dar um salve, hein Ó, dá um salve, hein Acho que deu ruim já, hein, mano Calma aí, velho Guys, o servidor caiu, mano Calma aí, eu vou voltar aqui Já roubando de novo, calma Porra, tem que continuar o RP, calma Ah, agora eu pego essa daqui, mano Agora eu vou pegar essa daqui Agora é dinheiro, mano Exatamente, exatamente Tá pegando aí que eu pego aqui Aí, guys, voltamos aqui, mano O servidor tinha caído, porra Aí quebrou, né, mas a gente tava roubando aqui Já foi pegando já a sua porte, ó Fica à vontade Vambora, vambora, mano Coisa ali, os caras ali fora ali, mano Tem que dar uma despistada pra nós, tio Vai, 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 vai Caralho, mano, eles tem que ficar ligando lá fora É, mas eles são conversinha lá, fiada, lá fora, velho Pelo amor de Deus, mano Porra Uma conversinha fiada, mano Ah, eles tão tudo de costas pra nós Tomar que esteja olhando, velho Pra vigiar Tô vigiando, caralho Respeito Caralho, tá ouvindo daqui, velho Tá, porra Aí, vambora, vambora Caralho, velho Vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Já vai guardar as paradas? Melhor, né, mano? Entra na garagem, entra na garagem Já vão guardar aí já E já vai pra outra Ó, tá, os motos tudo lá atrás Tudo lá atrás Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Aí, guarda aí, guarda aí A gente chegou derrubando tudo ali, mano Já troca de roupa Já troca de roupa Cadê, manda aí, manda aí A gente troca de roupa, caralho Tem que arrumar alguém pra narim pra esse bagulho aqui, mano Pode fazer a de roupa É, é foda, pô Agora até achar esses caras que limpam isso aí, mano Guys, é o seguinte, mano Tô ouvindo perseguição, entra aqui Eita Tá onde? Comprei um radinho, guys Eu comprei um radinho, mano Calma, calma Eu acho que eu vou olhar aqui também Deixa eu ver aqui, guys Deixa eu ver, deixa eu ver Eita, porra Minha casa é lá no Rio Eu tô roubando em São Paulo, tá ligado, velho? É, melhor Você acha que não é safe isso, não? Eu roubo aqui e vou pro Rio, mano E aí, como é que os caras vão saber que é eu, tá ligado? Tô em outra cidade Outro estado Vai, vai, vai Tem que ser rápido, tem que ser rápido, hein, mano Guys, mais um pra finalizar, hein, mano Mais um pra finalizar, hein, mano Vambora, 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 tch Vai, 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 vai Porra, aí, é o osso, caralho Cuidado com a mão aí, caralho Olha aí, velho Só pega a grana aí, mano Tomar cuidado aí, ó Tomei, exatamente Eu tenho que tomar cuidado Se tiver algum bagulho mexendo aí, não é nada ruim Tomara, né, tá louco Caralho, tá parecendo o Kid, porra Tá metendo o louco, velho Essa careca aí, mano Cuidado aí, mano Calma, calma, tem bastante dinheiro Tem bastante dinheiro, vai pegando, tch O bom, mano, é bom que eu sou do Rio Tô roubando em São Paulo Tô safe, tch Vai, vai, caralho É muito dinheiro, mano Não acaba isso Meu Deus do céu, velho É muita grana, fi Aí, aí, aí Acabou, acabou Aqui, só tem umas migalhinhas Safe, vambora Bora, 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 bora Vem,рей, bora Vai, 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 vai Vai, vai Vou ficar aqui em cima Vamos guardar, vamos guardar a grana Bora, bora Bora pro local Caralho, mano Safe, hein, guys Conseguiu roubar? Nunca tem polícia aqui, mano Em São Paulo Eu acho que fica todo mundo Tô no Rio, velho Eu vi só algumas naquela hora Na verdade, vou Dar um volta por ali Que é melhor pra nós Exatamente, ali a gente chega mais rápido Ficando dentro da cidade da ruim, tá ligado? Pra dar fuga, fi Então é isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo Deixa o like e compartilha Semana que vem a gente vai dar uma melhorada a mais, véi Porque tá caindo muito o servidor Aí tá me quebrando pra eu poder fazer as paradas, tá ligado, véi? Porque ele vai se, pô, vou lá, roubo, aí o polícia me pega Aí, puf, cai o servidor Pô, aí quebra o meu barulho, cê aí vê, mano? O lugar que vai entrar, quando? E olha que a parada tem 30 metros Então é isso aí, mano, espero que você tenha gostado Deixa o like e compartilha, valeu, falou E fui, tchau, zó